Sigo da nação, Jardim das Oliveiras, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus! Obrigado! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar, o loucão é dele, a honra é pra ele, a glória é pra dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, ele é o Senhor grosso, já desceu a morte, quando vem na cabeça, quando vem na minha, milagre acontece e vem pra minha cultura. Deus é poderoso, ele é a unção, e a sua vitória, põe em suas mãos, vamos adorar, vamos glorificar, exaltar o Senhor, Deus está neste lugar. Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O loucão é dele, o loucão é dele, a honra é pra ele, a glória é pra dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus que mandou, os jovens são a morte, quando vem na cabeça, quando determina, milagre acontece e vem pra minha cultura. Deus é poderoso, ele é a unção, e a sua vitória, põe em suas mãos, se ele te tocar, vamos adorar, se ele te tocar, vamos adorar, se ele te tocar, vamos adorar, exaltar o Senhor, Deus está neste lugar. Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar, o loucão é dele, a honra é pra ele, a glória é pra ele. Deus é poderoso, ele é Deus que mandou, o loucão é dele, a glória é pra ele, a glória é pra ele, a glória é pra ele, a glória é a unção, é só glorificar, não adorar, se ele te atorfar, não adorar, se ele te tocar, se ele te tocar, se ele te tocar. É só Ele o louvor, vamos adorar É só Ele o louvor, vamos glorificar É só Ele o louvor, vamos adorar Dependemos de Deus